Salve, salve moçada, belezinha, tudo bem com vocês? Mapontos aqui na área, mano, chegando no vídeo pra trazer um vídeozão muito insano Começando hoje, dia 3 de novembro, tô gravando esse vídeo pela parte da manhã Chegou esse evento, Torre de Tokens E eu já vou falar minha opinião de primeira, galerinha Torre de Tokens, qualquer Torre de Tokens que vier é roubado, mano É muito roubado, então se você tem diamante sobrando, mano Vai em frente e tenta pegar, se você não tem, não compensa pegar, mano Melhor esperar voltar esses prêmios em caixinhas, beleza? Se você concorda, comigo, já deixa aquele like Se você não concorda, também deixa aquele dislike reverso ao contrário Pra deixar aquele likezão, beleza? Vamos entrar aqui nesse Torre de Tokens, que eu tô mostrando pra vocês Eu tô com 115 dimas E vou mostrar pra vocês que tá bem difícil, mano, você conseguir isso aqui As três primeiras, as duas primeiras, aliás, até que é de boa Às vezes você consegue pegar com menos de 200 diamante Mas fora isso, mano, é roubado Aí a pessoa fala assim, ah, mas você quer pegar todos os prêmios com pouco diamante? Sim, quero, quero sim, porque diamante é dinheiro, mano Se você vir aqui, ó, na recarga, você vai ver que 100 diamantes é R$ 4,50, né? E 310 diamante é R$ 13,00, R$ 14,00 520 diamante é R$ 20,00, mano Não é todo mundo que tem R$ 20,00 pra estar colocando aí no Free Fire Um jogo que tá ficando muito cansado ultimamente, né, mano? Tá difícil É FF4XH É FF4X, aliás É hack, é mod menu É... É tanta da coisa, mano, que tá prejudicando o Free Fire Que são os próprios jogadores, né? Então, mano, é muito dinheiro pra colocar num joguinho desse aí, né, mano? Mas, se você é rico e você tem condições, então vai em frente Muito bem, vamos lá Vou só fazer aqui só pra mostrar pra vocês Vou fazer duas tentativas de 5, que vai dar 10 Então, seriam 10 giros Que daria 60... Quase 80 diamantes Vamos ver aqui, ó 5 Beleza, veio o primeiro token Como eu disse, o primeiro e o segundo token São os mais fáceis Você vai conseguir de boa o primeiro e o segundo O problema, mano, é daí pra frente Que aí já começa a ficar tudo mais difícil, cara Ó, fora de ver aí que eu já fiz, ó Já veio só o primeiro aqui Só pra dar aquele gostinho, né? Pra você achar que tá bafando E vai conseguir pegar muita coisa E depois, mano, já era, né? Então, consegui só a camisa aqui do Lady Dracar E mais um token Beleza Então, a vantagem disso aqui E desvantagem É que quando você gira ali Você tem essas opções aqui Pra você trocar É vantagem e desvantagem Vantagem porque você tem a chance de você trocar algo Que você não quer Por exemplo, eu não quero esses 3 cartões aqui Eu posso pegar esses 3 cartões aqui E conseguir mais uma tentativa Mas é desvantagem porque é 3 tentativas Que vai converter em 1 cartão só Eu tinha 3 cartões, agora só tem 1 Entendeu? Então, essa é desvantagem Vou pegar mais esses 3 aqui, ó Mais uma... Tomara que venha uma caixa de arma Não, veio outro cartão Então, eu converti 6 cartões que eu tinha Em 1 cartão Viu como é vantagem e desvantagem? Isso aqui eu já não vou converter Vou mandar pro meu copy Tá? Não vou converter Então, esse que é o ruim desse evento Entendeu? Então, você vai achando que você tá ganhando Ganhando e no final você só vai estar gastando E não vai conseguir pegar Então, é melhor esperar voltar essas skins por caixas E a Garena, pra você ver como ela tá tão focada nisso aqui Que ela mandou 2 torres de tokens agora, né? É capaz de chegar a terceira aí Amanhã ou depois E ainda vai estar essa aqui Essa aqui ainda vale por 5 dias E essa aqui ainda tá valendo por 9 Vamos mais aqui pra frente O meu copy que chegou mais hoje Chegou o bônus de recarga com essa mochila Essa mochila já tinha chegado no servidor Latam Quem me acompanha nas lives Viu jogando ranqueado no servidor Latam E ela chegou lá também Só que lá ela chegou por 300 Dimas Aqui pra gente chegou por 500, né? Como sempre, no Brasil a gente só se ferra, né? Então, essa mochila é muito bonita Ela é uma mochila bacana Você pode ver que ela é bonita, mano Ela fica legal nas costas Fica bem legal 500 Dimas Vamos ver o que tem mais Escolha Royale Esse aqui foi o que chegou ontem Outro Escolha Royale, né? Pra variar Hoje é o dia de você estar pegando Também aqui, ó A meta da LBFF6, mano Que a gente conseguiu bater somente 500 mil, tá? Muita gente tá falando Ah, mas não vai vir os cartão de sala E não sei o que Não, cara Não vem Porque não bateu as visualizações simultâneas O máximo que conseguiu foi 500 e pouquinhos 502 mil 503 mil por aí simultâneo, né? Então, e aí fica aquela dúvida, né? Tá cansado o jogo? Tá bugado? Os caras não estão mais Estão fora do hype de Alphie Fire? Não é bem isso É e não é, né, mano? Porque a gente sabe Que essa premiação aqui está muito fraca Né? Essa skin aqui está fraquíssima Então, com isso, mano A galera não vai assistir Porque é uma coisa muito fraca Sem contar que essa skin que você ganha Nesses eventos Depois ela retorna Então, ou seja, não adiantou nada Você se matar ali E divulgar a live Colocar o seu celular No final da sua tia e da sua mãe Para assistir a live Para no final das contas Depois essa skin voltar Numa caixinha de 20 dimas De 30 dimas Vamos lá Então vamos coletar aqui A nossa AWM combatente Combatente da lei Até que ela é bonitinha Olha como ela fica na mão aí É legalzinha Mas não tem kill fit Ou seja, se você abater alguém com ela Não vai mudar nada A M60 A M60 é bacana Vamos coletar as duas E já vamos fechar a equipada Então é assim que você vai coletar Só vir aqui na final da LBRPF E coletar ela Nos eventos A gente tem aqui a troca do fantasma Que é aquela lá E a atualização do passe É aquilo ali, né E a recarga dos mortos Em novidades A gente tem vividos a tocas Isso aqui nem para todo mundo Aparece esse evento Mas para você aparecer Comenta aí embaixo O que está aparecendo para você Se não aparece Comenta também Para a gente saber se tem muita gente Que está aparecendo Isso aqui você vai ganhar Várias caixinhas aqui dentro Tem várias coisas Que você pode estar ganhando aqui dentro Perfeito É só isso, galerinha Galerinha, eu estou fazendo live Na Twitch E no canal secundário Que é o canal dessa conta aqui Que é Cello FF É só você pesquisar aí no YouTube, tá Pesquisa aqui no YouTube mesmo Cello FF É o canal que eu estou fazendo live Estou fazendo live todos os dias À tarde E às vezes eu faço à noite também Beleza Jogando diversos jogos Incluindo Free Fire Então vai lá Para participar Belezinha Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau